Olá, bom dia! Eu sei que eu prometi que esse daqui seria um canal apenas de informação, né, informativo referente a alguns medicamentos equinos, no qual eu já fiz uso de um há muito tempo atrás, enfim mas hoje eu decidi gravar um vlog pra vocês, até porque faltam aproximadamente 30 dias pro meu campeonato ou seja, um mês, e eu tô aqui tomando meu café da manhã, café com leite desnatado 150 gramas de tapioca, atualmente eu tô com 80.5 kg e tô me preparando pra competir daqui a mais ou menos um mês se esse vídeo chegar a pelo menos 50 likes, eu continuo gravando um pouco mais da minha rotina pra vocês espero que vocês gostem, então por favor deixe o like e vamos embora, vou começar meu dia fazendo aqui minha primeira refeição depois eu treino, depois eu faço o prós treino, depois tenho o restante das refeições do dia isso daqui é um tipo de vídeo que dá muito trabalho eu vou mostrar o chip pra vocês também, assim que eu terminar de tomar meu café da manhã mas voltando pro assunto aqui, esse daqui é um tipo de vídeo que dá muito trabalho então se não for pra ter, sei lá, no mínimo 50 likes nos próximos 5 dias eu acho que não compensa, é um sinal de que vocês não gostam muito desse tipo de vídeo então eu não vou postar mais, talvez seria melhor que vocês me acompanhassem lá no meu Insta onde eu posto um pouco mais da minha rotina agora fora isso, é um vídeo que eu gosto de fazer atrapalha bastante na preparação, então tem que ser muito compensável eu tô abrindo o coração aqui pra vocês referente a isso tudo correndo bem, quando eu estiver faltando 3 semanas mais precisamente 20 dias pro campeonato eu posso postar vídeo todos os dias mostrando pra você tudo que tá acontecendo todos os dias mas preciso muito da ajuda de vocês pra que isso continue acontecendo aqui no canal beleza? vamos embora, vou tomar meu café da manhã agora são 8 horas da manhã e vou mostrar pra vocês aí um pouquinho mais da minha rotina e dessa preparação esse vídeo também que é muito bom pra quem pensa em competir a primeira vez até porque minha categoria é uma categoria de iniciante embora na capa do vídeo tenha aí a pretensão por ímpia pra você que tem 15, 16, 17, 20 anos, 24 anos que tá pensando em competir e pensando em chegar em algum lugar mas de repente você não seja tão grande mas já tem um shape legal esse tipo de categoria na qual eu compito hoje é a categoria que eu chamo de categoria de entrada eu, meus 40 anos, não tenho mais a pretensão de ficar gigante não tenho nem, não sei se eu tenho nem saúde pra tomar tudo que eu precisaria tomar o financeiro também atrapalha bastante já que hoje em dia eu já sou um pai de família você que é um cara solteiro aí que tá na correria treinando, sonhando em ser uma preta esse vídeo aqui é muito bom pra vocês e eu vou falar um pouco mais sobre minha categoria também um pouco mais pra frente conforme meus vídeos forem acontecendo contando com a colaboração de vocês, beleza? agora deixa eu tomar meu café da manhã porque como eu disse, esses vídeos da trabalho atrapalham um pouco mas eu gosto de fazer então vamos embora vou tomar aqui meu café da manhã aqui no Rio de Janeiro a minha categoria é conhecida como body shape ou body muscular body muscular é pra quem tá um pouquinho mais avançado e body shape é para iniciante iniciante mesmo acho que não precisa nem de protocolos de recursos ergogênicos para fazer como vocês podem ver aí na teoria ela é como se fosse a mens physique mas na prática é necessário mostrar as pernas também as poses também são como se fosse da mens physique porém como é uma categoria de entrada é extremamente importante que o seu corpo seja mostrado por inteiro pois futuramente isso seja determinante para a categoria em que você possa vir a competir no futuro beleza? então vamos embora bom então é isso da L'shape expliquei um pouco mais também sobre a minha categoria aí agora eu vou tomar alguns comprimentos que eu tenho tomado aqui de pré-treino porque eu treino de manhã então vou tomar aqui tadalafila vou tomar o multivitamínico vou tomar esse daqui da neofímica muito bonzinho barato e bom ser bem honesto pra vocês eu tenho tomado também bastante cálcio aqui eu tomo aproximadamente um grama e meio de pré-treino de cálcio isso daqui eu comprei um kit na FTW e eu acabei ganhando esse cálcio aqui de brinde e é bonzinho também eu gosto cálcio é sempre muito bom pelo menos eu né me sinto muito bem tomando cálcio mas vamos embora então aqui nós temos dois compromissos de multivitamínico dois comprimentos de cálcio e um tadala agora eu tô me arrumando aqui pra ir treinar eu tenho uma tese referente ao treino eu não posto vídeos de treino mas eu vou explicar pra vocês no caminho deixa eu me achar aqui que eu tô procurando minha meia eu não acho vou me arrumar aqui eu vou treinar e no caminho eu conto pra vocês essa tese que eu tenho porque que eu não posto vídeos de treino aqui bom eu tenho que dar uma passada na casa da minha mãe que ela recuperou o joelho ela chegou ontem no hospital ela tava internada ainda não passei lá pra ver mas falando aqui referente ao treino é o seguinte cara o vídeo de treino por si só já é um negócio meio chato né em um universo onde tem o Paixão Lock passando treino tem treino do Ramon com faixa preta cara que interesse as pessoas vão ter em ver o meu treino mas ainda assim caso isso aconteça depois deixa nos comentários aí que eu posto uns vídeos desse daí pra vocês fala velho cadê? deixa eu ver esse joelho aí tá bem cobrão da mão do céu por causa do subir né escada devagarzinho mas subi é por que que você não pediu ajuda pra subir mãe? ué tabusei o jane não falou nada Luiz cai cadê? deixa eu ver eles estavam vendo não falaram nada agora tem que ver o chuveiro que foi botar no 4 ou no 3 caiu a luz no 3 não é no 3 não foi tá sem luz? não caiu a luz do chuveiro não foi daqui de dentro não ah daqui não não? tem que ver se não queimou o chuveiro não queimou não não caiu luz toda tá sem luz? ah foi era do chuveiro quando faz isso o chuveiro bota no 4 eu esqueci no 3 foi no 3 não foi? tá vou mexer na luz ali pra ver o que é resolvi o problema da luz agora vou na academia depois eu tenho que passar lá comprar uns remédios pra ver é isso bom família então é isso daí aconteceu aí esse pequeno imprevisto aí mas consegui resolver já voltou a luz na casa da mamãe minha mãe fez uma cirurgia complicada cara que é uma colocou a prótese no joelho eu vou deixar rolando essa cirurgia mais ou menos aqui espero que a plataforma não derrube meu vídeo embora seja apenas um vídeo ilustrativo só pra vocês terem ideia do que foi feito então mano é a furadeira pra um lado é marretada pro outro aqui não aparece as marretadas né porque como é um vídeo ilustrativo enfim mas corta osso então tem uma série de medicamentos que eu tenho que comprar pra ela que ela vai começar a tomar a partir de hoje a tarde até pro horário combinar pra ela não ter que acordar de madrugada pra ter que tomar remédio alguns remédios ela vai ter que tomar apenas de manhã então nesse momento eu vou tá indo pro treino eu treino com falecido literalmente meu ajudante treino aqui ele é muito parecido com maradona cara o maluco sensacional tem me ajudado bastante nessa preparação aí coisa que eu não tive nas outras preparações mas é isso vamos embora tô chegando aqui na academia já e é isso bora treinar agora treino feito correria total passar ali na farmácia comprar os remédios de mamãe pra casa pós treino preparar as marmitas que ainda tem que trabalhar filho vida de peão sim cara vida de atleta na verdade é tem outras prioridades ser profissional requer um um ponto a mais porque ser atleta de fisiculturista profissional literalmente é a sua profissão aquilo ali passa a ser a sua profissão já quando você é uma dor mano se você não tem um trabalho se você não tem um corre mano é complicado de fazer tudo que tem que ser feito tomar tudo que tem que tomar comer tudo que tem que comer porque custa tá ligado leva dinheiro então dentre as minhas prioridades também está a trabalhar então vou ter que fazer o corre agora e a luta ainda agora vou comer aqui meu pós treino que é o mingau dos deuses cinta eu sim uso cinta faz efeito ou não no interex tá pra escrito pra usar eu só uso e aqui tem 40 gramas de aveia eu boto a água e boto no microondas deixo aquecer bastante ali a beia incha isso dá uma satisfação maior ali na hora da alimentação e meia maçã e agora vamos nessa uma hora depois pronto família preparei tudo tomei um banho agora coloquei minhas marmitas aqui na mochila e agora a gente vai cadê a mochila aqui ó e agora a gente vai trabalhar chegam lá eu mostro as marmitas pra vocês pra vocês ficarem ligados aí no que que eu vou comer aí assim praticamente acabou carboidado agora é só o que tem que comer é mais ou menos essa e meia então vamos embora bom então é isso correria total da minha casa até aqui quando eu venho de bicicleta dá uns 5 com 7 minutos na caminhada dá uns 15 minutos mais ou menos quase 20 minutos e eu aproveito aqui enquanto o trem não chega tô na estação da minha cidade onde passa o trem e eu faço o cardio vou andando aqui pra cima e pra baixo o nego deve entender nada nada porra esse maluco doido andando pra cima e pra baixo e é isso agora também vou postar uma foto aqui bem legal que aconteceu esse amigo aí me segue aqui no canal e decidiu competir também ano passado o maluco tem um shape incrível um maluco tenso grande inclusive ele sobe na classic enquanto eu ainda tô numa categoria ali de iniciante mas pô mano é uma satisfação tremendo quando a gente encontra alguém assim que te seguia que seguia seus conselhos e tal e agora é um atleta praticamente de grande porte até tentei convencer ele a subir lá na na NPC o maluco tá com o shape incrível e é isso enquanto o trem não chega aqui eu vou andando pra cima e pra baixo igual um louco lá vem ele o cara de lata o bicho vindo é a estação tá bem cheia não sei se vai dar pra ver mas bem cheia a estação e só fico caminhando pra cima e pra baixo vamos embora fala campadinha então é isso cheguei aqui no trabalho então aqui minhas três marmitas praticamente a mesma coisa que tem 150 de frango e 150 de vegetais aqui tem abobrinha eu tenho optado por comer abobrinha eu gosto bastante se bem que eu já tinha feito algumas outras preparações com alimentações tanto quanto diferente já fiz com brócolis a primeira vez a segunda vez acho que eu comi bastante chuchu bastante chuchu como vegetal e agora eu tô no pique abobrinha aí vamos ver eu acho que é um pouquinho mais gostoso mais saboroso também então é isso galera tô cansado cagado de fome vou comer muito obrigado você que assistiu o vídeo aqui não esquece de deixar o like pra que eu posso continuar trazendo conteúdo como esse aqui que eu acho deveras importante pra vocês e é isso tendo pelo menos 50 likes aí nos próximos 5 dias uma semana aí eu volto a postar um outro vlog com as mudanças que a gente vai tendo de acordo com o que vai se aproximando o campeonato beleza então é isso tamo juntos até o próximo vídeo e ó é nóis deixa eu comer agora que eu tô cagado de fome tchau